Ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do Atero.com.br Ontem o secretário-chefe da Casa Civil foi exonerado E a exoneração do secretário Paulo Taques se deu Em função da presença em Cuiabá de repórteres nacionais da Rede Globo de Televisão Especialmente do programa Fantástico Querendo saber sobre a repercussão dos grampos ilegais Os repórteres começaram a procurar várias autoridades Para saber o que elas achavam de estarem sendo grampeadas ilegalmente pelo governo de Mato Grosso O governo de Mato Grosso Deu uma nota oficial minutos após essas ligações dos repórteres nacionais Informando a exoneração do secretário da Casa Civil E dizendo que ele sai e vai atuar no escritório da advocacia Em defesa do primo governador Pedro Taques Nesse processo de grampos ilegais E em outros processos onde o governador Pedro Taques precisará Da atuação jurídica do primo Paulo Taques Na verdade este é um crime hediondo Não é só corrupção que é crime hediondo A violência contra a democracia é crime hediondo Este é um ataque aos direitos civis Este é um ataque à liberdade Este é um ataque ilegal do Estado O Estado não pode ser o Estado policialesco O Estado que investiga seu ordem judicial O Estado bisbilhoteiro Foi assim que Richard Nixon foi forçado a renunciar pelo Congresso americano Qual que é o crime de Watergate? Watergate é o nome da sede dos democratas Era um local utilizado Desculpa Era um local utilizado pela sede dos democratas E o governo de Richard Nixon Determinou escutas ilegais Sobre cinco membros de democratas Aí dois repórteres americanos conseguiram comprovar isso E essa comprovação Levou a renúncia o presidente dos Estados Unidos Esse é o escândalo do Watergate Por que é que o senador Antônio Carlos Magalhães foi cassado? Eu vi, ninguém me contou Eu vivi esse episódio, ninguém me contou Aliás, eu solicitei A cassação do senador Antônio Carlos Magalhães Sabe por quê? Porque ele simplesmente mandou violar o painel eletrônico do Senado O que é o painel eletrônico? Na votação secreta Aparece lá o voto Mas não aparece em quem que você votou E ele violentou o painel eletrônico do Senado Aí dois jornalistas também Mino Pedrosa e Andrei Meirelles Conseguiram as informações Levaram essas informações a público Nós pedimos uma abertura de investigação Numa comissão de ética do Senado da República E o senador Antônio Carlos Magalhães Teve que renunciar Porque ninguém aceita conviver com um grampo E a notícia que se tem Sobre esse episódio em Mato Grosso É que 120 pessoas estão grampeadas Sem ordem legal Grampeadas ilegalmente Ah, mas tem ordem judicial Tem Tem ordem judicial Porque eles fizeram aquele processo de barriga de aluguel Eu vou tentar explicar Porque é tanta malandragem Que é difícil explicar isso Tem um processo Para investigar Traficantes na região de Cáceres Aí o governo vai E coloca números De vários adversários políticos Assim, olha E simula Sobrenomes Por exemplo Janaína Riva Era Janir Janir E dois telefones Da Janaína Riva Lá Simulou o nome Do jornalista Buvuca José Marcones Buvuca Quer dizer Cria um nome Que só o governo Sabe quem é Dá o telefone Do cidadão Embute Como se fosse Uma lista De traficantes E aí As pessoas vão Investigar Vão ouvir O governo Quer ouvir O que é que os adversários Políticos Estão dizendo Isso não existe Isso não existe Essa é a acusação A acusação Inicialmente A acusação Foi feita Anonimamente Mas ontem Para surpresa geral A nota da GECOM Explicava Que a acusação Foi feita Pelo ex-secretário De junto Fábio Galindo E pelo ex-secretário De segurança Pública O promotor De justiça Mauro Zaki Ao todo lado Quer dizer Que foi o promotor De justiça Mauro Zaki Quem fez a denúncia Como secretário De segurança Então Hoje Muito tempo Depois Compreende-se Por que Que Fábio Galindo E Mauro Zaki Deixaram o governo Foi por isso Que deixaram o governo Porque detectaram o crime Comunicaram o crime Ao governo E o governo Não fez nada Preferiu assistir A saída deles Como se nada Estivesse acontecendo É isso mesmo Ou a gente Está vendo Uma miragem Não é possível Que os democratas Do Brasil Não vão se unir O gabinete Do vice-governador Era bisbilhotado É gravado O gabinete Do vice-governador Carlos Fávaro Aonde O Carlos Fávaro Não é inimigo Do governo E ainda Que fosse Não podia Ser gravado Ainda Que ele Tivesse divergência Com o governo Ele não pode Ser gravado Que absurdo É este Que curiosidade É esta E assim Não dá Para acreditar Pelo menos A inteligência Nos recomenda Que não acreditemos De que isso Partiu de três Coronéis Da polícia militar Não foi Hoje Compreende-se Por que Que o Mauro Zaque Exigia a demissão Do coronel Zaqueu Hoje Dá para entender Por que é Que o Mauro Zaque Condicionou A permanência dele A demissão Do Zaqueu E a tomada De determinadas Providências O Mauro Zaque Queria Que o Estado Tomasse providências Para evitar isso Para apurar isso E para punir Os responsáveis Na explicação Do Estado O Estado Até tomou Providências E aí Há uma situação Debilitada Também Do Ministério Público Estadual E do GAECO Porque fala Que a denúncia Anônima Entre aspas Que hoje Sabemos não ser Anônima Por informações Do próprio governo Que a denúncia Anônima Teria sido Encaminhada Ao GAECO A denúncia De outubro De 2015 Portanto Desde o início Do governo Está sendo Feito isso Aliás Desde a campanha Eleitoral De 2014 O advogado Do Lúdio Cabral O advogado José do Patrocínio Que é um homem De bem Respeitado Na OAB Sendo ou não Da atual direção Da OAB Ele é uma figura Respeitada Até pelos que são Adversários políticos Dele Nas várias disputas Da ordem O advogado José do Patrocínio Foi gravado Isso vai exigir Posicionamentos Da ordem Dos advogados No Brasil O momento é grave É gravíssimo Sinceramente Eu fico apenas Com uma impressão Com uma torcida Eu torço Para que tudo Que a gente está lendo Seja mentira Não, ninguém escreveu isso Ninguém escreveu isso Isso é só uma miragem Isso não aconteceu Em Mato Grosso Porque repetir Walter Gate Depois de muito tempo E repetir Antônio Carlos Magalhães Depois de muito tempo É querer instituir A Gestapo Em Mato Grosso Esse deve ter sido O método De Hitler Esse deve ter sido O método Daqueles que Desprezam a democracia O método Daqueles que Não respeitam Os direitos civis O método Daqueles que São inseguros O método Daqueles que Querem gravar Adversários O método Daqueles que Não confiam Nos aliados Não dá Para ser assim A democracia Exige respeito E Violência A democracia É também Um crime hediondo